Estamos pegando pelo rio Novo, ali é um grado, nasce na beira do rio para tomar a água. Estamos seguindo viagem aqui. No Rio de Janeiro, estamos no bar. Estou procurando isso que veio aqui. No bar, foi a prisão, não. Estou pelo novo, é uma dona brasileira. Estou trazendo assistência para os galinhas. Estou seguindo. Olha o resto da tarde hoje, amanhã vamos chegar no nosso destino. Amanhã tarde, boa noite. Claro, para irmos chegar no estado. Minha linda está aqui dentro da pica. Diga aí, o que você está achando da nova aventura aí? Bom, no primeiro dia está bom, né? 3 quilos da pica. Está bom. Mais tarde, como você está aqui. É, 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 é um bom barrigo. Minha tem uma receita aqui, esta voada aqui. Deita aí, esta voada. É uma batalha, é uma muito receita. Até mais, venho lá.